Foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça a PEC 261, trata de destinar mais 1% do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, e do Imposto de Renda, para o fundo de participação dos municípios a ser pago no mês de julho, e 1% para o fundo de participação dos estados a ser pago no mês de dezembro. Eu pedi ao presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, já que foi aprovado, que ele constitua urgentemente a comissão especial para apreciar, no prazo de 40 sessões da Câmara, esta emenda à Constituição, esse projeto de emenda para destinar e fortalecer mais recursos para os municípios do Brasil e para os estados brasileiros.